nosso Jornal da Noventa e Três. Começa agora na noventa e três FM. Jornal da noventa e três. Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias, polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico, entrevista e os nossos correspondentes de diversos lugares. Jornal da noventa e três. Sete horas, quatro minutos, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia dezenove de julho de dois mil dezessete, estamos chegando com o nosso Jornal da noventa e três pra Casa do Pescador, na Avenida das Figueiras, trezentos e vinte e nove, telefone três cinco três um, vinte e quatro cinquenta e seis. Aliança Construções e Serviços há vinte anos na Construção Civil. Fala com o nosso amigo Celso, três cinco três dois, vinte e sete zero cinco, ou nove, nove meia três quatro, vinte e um meia um. Água boa distribuidora, representante exclusiva das águas mineral Buriti Soberana, três cinco um cinco zero zero trinta, Easy Pão Drive-Thru, na rotatória da Catedral, bem no centro, fácil pra você. Sabores da Drica, café e confeitaria, na Rua das Orquídeas setecentos e vinte e oito, telefone três cinco três um, cinquenta zero meia. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da noventa e três. Sete horas, quatro minutos, nos nossos estúdios, José Carlos Araúz, bom dia. Bom dia pra você, Kiko, bom dia aos ouvintes do Jornal da noventa e três, da noventa e de agora. E também através das ondas da noventa e três ponto um. Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima quarta-feira. Bom dia, Kiko Maravilha, José Carlos Araúz, aos ouvintes, ao comandante regional, tenente coronel Héctor e também aos nossos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para trazermos as notícias. Vamos agora as principais manchetes de hoje. Jornal da noventa e três. Olha Kiko, ouvintes noventa e três. O INCRA foi a joara para tentar aí a regularização fundiária de vários assentados, uma luta que já dura há anos. Políticos estiveram presentes e também autoridades civis e outras autoridades. A secretária Ivete Nolman confirma que a esquadrilha da fumaça estará em Sinop dia vinte e dois para uma apresentação de quarenta minutos na região do centro de eventos ali, Dante de Oliveira. Primavera do Leste fica em primeiro, Kiko. Sinop segundo e Sorriso em terceiro. Nos estados, entre as cidades do estado de Mato Grosso, que mais contrataram com carteiras assinadas. Os dados é do Caged e daqui a pouquinho a gente comenta o assunto. E tem ainda o nosso repórter Edinaldo Lobo que vai estar com a gente trazendo as principais informações policiais e sobre toda essa polêmica que ficou entre Internacional e Louverdez meter a mão no leque ontem, meu irmão. Tem também o nosso comandante Hector que já está aqui ao vivo. Daqui a pouquinho a gente conversa com ele aqui no programa desta quarta-feira. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da noventa e três. Sete e seis. Já que falamos no Edinaldo Lobo, ele vai chegar agora com as principais manchetes de hoje, que ele falou que foi um mamão com açúcar, quer dizer que a coisa não foi tão complicada assim, Melobão. Sete e seis, bom dia de novo. É, o rádio é rotativo, bom dia a toda a equipe. Na verdade, não foi aquele mamãozinho com açúcar, foi mamão. Mão mesmo. Mais ou menos, né? O mamão meio verde, né? O mamão verde tem leite, né? Então é complicado. Olha aqui, com ontem, logo por volta de cinco e quarenta e cinco da manhã, eu e o José Carlos ontem, no momento que nós fazíamos aqui. Chegou essa notícia. Chegou essa notícia. Só que não tinha aquela confirmação total e a gente tem essa preocupação, né? De, peraí. De preservar um pouco, né? É, tá no papel, tá no BO. Não, então se não tá no BO, não é notícia ainda, né? E era por volta de cinco e cinquenta quando o José Carlos, seis e cinquenta quando o José Carlos disse, olha Lobo, está tendo um problema lá no Jardim do Ouro. Tentei algumas informações, ela era extraoficial, por isso que não falamos ontem. Mas dois irmãos, um de trinta e um e um de trinta e três anos de idade. Segundo informações, eles ingeriram bebida alcoólica na madrugada, na madrugada de ontem, esse frio, né? Tomando cajibrina. De repente, uma discussão. Um pegou um pedaço de pau e partiu pra cima do irmão. O outro pegou uma arma branca, ou seja, uma faca e desferiu um golpe de faca no irmão, de trinta e um anos de idade. Ele foi socorrido pela unidade de resgate dos bombeiros, encaminhado até o hospital regional. Posteriormente, a polícia militar foi acionada. Após acolher informações de testemunhas, confeccionou o boletim de ocorrência. O irmão foi detido, posteriormente liberado na delegacia municipal de polícia civil. Ele alegou que foi legítima defesa. É, ele, na verdade, assim, ele, ele esfaqueou o irmão, acho que deu uma tijolada ainda no rosto do irmão dele. Exatamente. Mas depois ele ficou sabendo da história na delegacia. O irmão dele é viciado, há muito tempo, usa droga como ninguém. Dá de inveja de ver pra menininho aí, sabe? Bota inveja de muito, muito drogadinho aí. E ele dá muito trabalho em casa e ele já tentou matar o irmão dele diversas vezes. E tentou matar a mãe também. A mãe também. Exato. E ontem, nessa confusão toda, ele falou, ah, agora não, agora é comigo, agora. Então foi no irmão e no irmão, é, dois golpes de faca nas costas dele, é, tá estado grave, viu? Tá estado grave. Além de uma, de uma tijolada. Mas o irmão saiu de casa e foi direto na delegacia. Falou, ó, eu acho que eu matei meu irmão, tá lá em casa lá, tá caído lá, eu briguei com ele, dei duas facadas nele. A polícia pegou ele, ouviu ele e a princípio ele já foi liberado também, vai responder em liberdade. Exatamente. Que, que, que situação, né, cara? Difícil, né? Família, né? É fim de mundo, é irmão contra irmão, pai contra filha e assim vai, entendeu? E cachaça, né? A caixa de brina, meu Deus do céu. Primeira, exame na mão, né? Depois eu vou até deixar uma pergunta aqui pro, pro coronel Lector, eh, se essa maldita cachaça não tivesse no nosso planeta, vamos dizer assim, quantas ocorrências seriam evitadas daquele bombeiro sair de lá todo dia? Por acidente? Por acidente, por tentativa de homicídio, que é causado por quê? Porque queramos nós admitirmos ou não, o álcool tira as suas faculdades mentais, meu irmão. Você vai fazer coisa que você não faria se você não tivesse ingerido. Isso é uma realidade, né? É uma droga que é legalizada, né? É uma droga legalizada. Que por quê? Porque ela tira as suas faculdades mentais, essa é a realidade. Infelizmente. Ontem, uma senhora que é cabeleireira, ela estacionou uma moto bis, placa não revelada em boletim de ocorrência. Ela falou, ah, não lembro o nome da o número da moto, porque o documento ficou no baú. O cara, a gente estaciona uma moto, deixa o documento pra bolsa no baú, né? Hã? Que que é isso? Vai não falar outra coisa. Isso por volta de meio dia, quando ela estacionou a moto. Por volta das dezoito e trinta, já no finalzinho do dia, ela foi pegar a moto, não tinha nem o rastro, porque lá é assalto. Furtaram a moto de uma jovem de vinte e dois anos de idade. Ela registrou o boletim de ocorrência da delegacia municipal de polícia civil. Sabe onde teve um furto, um arrombamento seguido de furto? Lá no residencial Panambi. Residencial Panambi, fica ali na MT 140, quem vai para a cidade de Santa Carmen. Uma senhora ausentou da residência, ela e o esposo, e deixou todas as coisas em casa devidamente trancada. De repente, arrombaram a janela lateral da cozinha, não foi nem da frente, lateral, e levaram um relógio de ouro, dois aparelhos celulares, várias semijóias, levou duas correntes de ouro, levou uma eb, um ebcam, levou um tablet e levaram também a carteira de documento do esposo dessa jovem de trinta anos de idade. Quando ela chegou na residência por volta das quinze horas, ali na rua Nilson rombaço, a casa estava arrombada. Os vizinhos não viram nada e ela procurou a polícia civil e registrou o boletim de ocorrência. O prejuízo foi muito grande. Foi registrado o boletim de ocorrência e essa senhora pede as autoridades para que tente recuperar os objetos, que é muito difícil, né? É ladrãozinho que tá naquela região ali no bairro São Francisco, naquelas proximidades. Menino Jesus, onde foram arrombar, onde foram roubar? Lá no residencial Panambi. Isso é triste. Pra fechar as ocorrências policiais. Isso que eu falei que foi mamão com açúcar, né? Pois é. Azedinho, né? Uma adolescente de quinze anos de idade. Ontem, dezoito horas. Uma relogiaria no centro da cidade. Estava próximo a fechar. De repente, adolescente de quinze anos, adentrou a loja. Sabe o que que ela fez? Sacou de um trinta e oito. Acho que o Zé Carlos fez essa matéria com exclusividade, tá? Eu tava passando pelo local fazer o que, né? Tem sorte também, né? Tem fadas. Fara o jornalístico. Há quinze anos passando por esses locais, né? Exatamente. Na Júlio Campos, adolescente de quinze anos, sacou de um revólver e apontou para os funcionários. É um assalto, é um assalto. Só que não tinha só um funcionário. Tinha outros funcionários e funcionárias. É, e tinha um funcionário, aparecia um guarda-roupa. Aparecia um guarda-roupa, um homem grande e ela ficou meio nervosa e não conseguiu engatilhar o revólver, o segurança deu o pulo do gato nela e tomou o revólver. Tomou o revólver e mobilizou e assinou a presença da polícia militar. Ela foi apreendida e flagrante. Está na delegacia municipal de polícia civil. Apenas quinze anos de idade. Minutos depois, a irmã foi até a delegacia. Chegou lá, queria que a irmã fosse liberada. Falou um monte de falatória, problema dela também, não só advogado, muito menos policial. Mas a irmã dela é uma adolescente infratora, tem algumas passagens já pela polícia. Está, é, é, está na delegacia municipal apreendida, não tem vaga no estado. E vai ser solta. E vai, poderá ficar lá cinco dias e teoricamente será liberado. O revólver calibre trinta e oito e três munições intactas encontra-se apreendido na delegacia municipal de polícia civil. Lamentavelmente, uma menina de apenas quinze anos de idade. É, 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 enxugar gelo, como diz os doutores aí. Diz o doutor Marcelo. É, mas a gente sempre tem que bater nessa tecla. É, infelizmente, a cada dia que passa, a nossa juventude vai mais cedo para a criminalidade, para a droga. É desesperador a gente ver o futuro desse país se acabando dessa maneira. E isso nos reflete a um único ponto. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, né? Nas nossas políticas públicas que são aplicadas de Brasília para baixo e na realidade tá sobrando a conta para a população pagar uma conta muito cara de um serviço muito mal feito, de um serviço porco. Por quê? Porque pra criança tá na rua, tá faltando alguma coisa. Base familiar ou o pai ou a mãe tem que tá matando dezessete milhões todo dia pra ver se sustenta a família, porque a gente não consegue mais pagar imposto, tudo cê paga, daqui uns dias vão cobrar pra respirar. O Kiko, mas na verdade é o seguinte, esse problema envolvendo criança, a gente que tem acompanhado há muito tempo, o coronel tá aqui, o problema tá na base familiar. Tá lá, não vem, não vamos colocar culpa também nas autoridades. É base familiar. Eu concordo com você. É base familiar. O princípio do erro começa ali. Começa ali. Eu concordo. Lógico, as autoridades têm uma função muito importante de colaborar e de ajudar. A escola, por exemplo, tem o papel de mudar o caráter do seu filho? Não, ela não tem. Mudar o caráter pessoal dela, né? Como homem, como ser humano, ela não tem. A escola não tem. Ela é apenas uma soma de tudo isso, né? É um conjunto de tudo isso. Agora, falta muita coisa? Falta muita coisa. Tem dinheiro pra isso? Tem dinheiro pra isso. Tem competência? Tem competência pra isso. Zé, eu concordo com você. Vamos lá. Existem três pilares da sociedade que são os pilares fundamentais. Saúde, educação e segurança. A nossa segurança pública tá abandonada há muito tempo. Não adianta nós aqui queremos tapar o sol com a peneira, né? O tráfico de drogas aqui, a droga, a arma entra no Brasil como se fosse oxigênio no pulmão de qualquer um. É só você ver o que tá acontecendo em vários estados, no Mato Grosso não é diferente. Se colocássemos uma segurança pra coibir a droga, não teria droga. Se não tem droga, não tem tráfico. Se não tem tráfico, não tem roubo, não tem viciado. Pra gente começar a conversa. A educação nossa tá abandonada há muito tempo. A nossa saúde não vamos nem falar, porque se a gente for falar, vou ter que lembrar que a brilha vai ser fechada amanhã lá no posto Gil, porque tão pedindo dinheiro pro hospital lá de Diamantino, né? Que vai fechar BR-63 amanhã, é bom saber. Então são três pilares. É de responsabilidade da família? É. Mas o governo federal, o governo estadual, o governo municipal tem a sua parcela de contribuição e muito grande. Por quê? Porque nós elegemos e eles ganham pra isso. E outra, é só pegar quantos bilhões foram roubados nos últimos anos desse país. Não, isso é fato, Kiko. Isso é fato. E outra coisa que a gente diz, boa parte da saúde está nessa situação porque a gente sabe que o dinheiro de verba pública é desviado. E muito dinheiro vai parar no bolso aí dos grandes, dos grandes políticos, dos grandes nomes da política, né? Quando você menos espera, você fala aquele cara, esse é confiável na política. De repente o cara aparece aí e você fala, meu amigo, e agora? Confiar em quem? Mas eu tô dizendo, eu tô dizendo desfamiliar. Eu tô dizendo desfamiliar. Eu não vou culpar agora as autoridades pro meu filho que tem treze anos de idade começar a se desviar a partir de agora, não. Porque até o presente momento, eu tenho um de dez e um de treze anos em casa, os dois estão sendo muito bem cuidados. Graças a Deus, muito bem educados. Eu nunca ouvi um palavrão sequer do meu filho de dez e de treze anos de idade. Mas isso aí, Kiko, isso é uma história longa, meu amigo. Isso não começou de agora, não. Isso eu já vi de muitos anos atrás. Mas vamos conversar aqui, nós vamos trazer. Agora essa molecada aí que tá aprontando aí, eu vou falar um negócio pra você, é brincadeira. Essa menina, Kiko Leban falou aqui, tem diversas passagens pela polícia. Diversas passagens pela polícia. Furtos, roubos, envolvimento com uso de droga e um monte de coisa. Não vai consertar assim tão fácil, meu amigo. Quinze anos de idade, as iniciais LRSV, de quinze anos de idade. Se eu falar o nome dela aqui, eu sou punido, infelizmente. Sete e dezessete. Jornal da noventa e três. Continuamos agora com o nosso giro de matérias pelo estado do Mato Grosso. Vamos a ajoar, aonde está o colega Paulo Becker, nosso correspondente do Jornal da noventa e três. O INCRA se reuniu nesse final de semana com alguns políticos, algumas autoridades, pra tentar aí a regularização fundiária de vários assentados naquela região. É uma história velha também, viu, Kiko? Tá parecendo essa que a gente comentou aqui, tem muitos anos. E vamos ver o que vai virar a partir de agora. Bom dia, Paulo. Bom dia, amigos da noventa e três. Aqui em Juara tivemos a visita do superintendente do INCRA em Mato Grosso, o João Bosco. Estava acompanhado também de Clóvis Cardoso, diretor nacional de obtenção de terras do INCRA. Ainda do deputado estadual Silvano Amaral, Janaína Riva, eles vieram para uma reunião nos assentamentos, conversar com os assentados no sentido de regularização fundiária. Acompanhados de alguns vereadores das cidades de Juara e de Novo Horizonte do Norte, eles foram na região dos assentamentos, onde formaram um termo técnico de parceria entre as prefeituras da região e o INCRA, na tentativa de regularizar as áreas onde existem várias famílias assentadas. A importância da reunião foi destacada pelos presidentes dos sindicatos rurais que estavam presentes neste encontro. E também para encerrar minha participação hoje, tivemos que tirar o nosso agasalho do fundo do baú, mesmo cheirando a naftalina. O tempo aqui em Juara caiu bastante a temperatura. Agora, por exemplo, tá? Os termômetros estão marcando aproximadamente dezoito graus. Mas tivemos a informação que na madrugada de segunda-feira chegou a registrar quinze, dezesseis graus. Parece que estamos vivendo um clima do sul do país. Eu sou o Paulo Becker, falei direto de Juara para o Jornal da noventa e três. Jornal da noventa e três. Em Sinop, sete horas ezenove, no sete e dezenove, olha gente, vamos falar de uma coisa que vai ser muito bacana, pra quem nunca pôde acompanhar, é muito legal acompanhar. Está confirmado para dia vinte e dois, a partir das quinze horas, na Avenida Alexandre Ferronato, nas proximidades do Centro de Eventos Dante de Oliveira, a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Ao todo, serão quarenta minutos com cerca de cinquenta e quatro pilotos e sete aeronaves, como explica a secretária de Planejamento, Ivete Malma. Será no Dante de Oliveira, né? Então nós estamos convidando a população, iniciará às três horas da tarde, no dia vinte e dois, pra que se organize e leve sua família, as crianças, né? Pra que possa estar lá, né? Com cuidado, com cautela, pra que se organize e chegue com antecedência. Nós estaremos lá aguardando toda a população, para que esse evento seja de fato maravilhoso. Nós teremos a oportunidade de contar aí com sete aeronaves, né? Que estarão aí fazendo as acrobacias, mais uma aeronave de apoio. Quem compõe essa equipe são cinquenta e três pessoas, mais, né? Um auxiliando aí. Então nós temos uma equipe grande, é um presente muito bonito, é uma população de Sinop e toda a região, né? Haja visto que esse é um evento marcante mesmo. Então convidar todos pra que participem, tragam suas famílias, porque com certeza será um evento que fará a diferença em nosso município. Os parceiros da segurança já estão todos confirmados? Sim, inclusive estamos reunidos dialogando a questão da segurança do evento, tratando aí dos detalhes finais, haja vista aí que está chegando o dia. Então, com toda certeza há um envolvimento aí tanto da Polícia Militar, quanto do Corpo de Bombeiros, da própria Guarda Municipal e dos demais parceiros aí, a equipe da aeronáutica também aqui do nosso município, assim como também daqueles que nos visitarão, já estamos em contato fazendo essas falas. Então é importante aí pra que todos aí tenhamos um bom evento. Como que funciona a vinda da Esquadrilha de Fumaça pra Sinop? É um investimento da Prefeitura, é apenas um convite? Como que funciona? Na verdade, há algum tempo a gente já vinha solicitando, pleiteando, a gente não tem custo, né? Só realmente esse apoio, então nós estamos fazendo o apoio logístico, aqui da equipe que nos visitará, mas esse é um, é todo, totalmente cocheado pela equipe da aeronáutica. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia, está aqui no Jornal da 93. 7 e 21. O evento acontece no dia 22, às 3 horas da tarde, ali na Avenida Alexandre Ferronato, que compõe ali da, 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 daquela empresa ali da Fiat, né? Da Paloma, até lá no final, lá no centro de eventos, Dante Martins de Oliveira. Sociedade tá convidada a participar desse evento. Agora, Kiko, vamos com os números da cotação agrícola. Agora, cotações agrícolas. Vamos começar com a rouba do boi. O CPE de Colíder traz a seguinte cotação pra gente. Em Colíder, o boi gordo está sendo cotado a 117,78 reais a rouba no preço à vista, a rouba no preço à vista, 118 reais e 71 centavos no preço à prazo. A vaca gorda está cotada em Colíder a 109,17 reais a rouba à vista e 110 reais e 2 centavos a rouba a prazo. Na capital do estado Cuiabá, o boi gordo está cotado a 115,61 reais a rouba no preço à vista, já a prazo 116,52 reais. A vaca gorda em Cuiabá está cotada a 108,81 reais no preço à vista e 109,66 reais. No preço a prazo. Essas cotações são do CETEA. Já o INEA traz pra gente a cotação da soja. Em Ipiranga do Norte, a saca de soja está cotada a 52,70 reais. Em Lucas do Rio Verde, 53,80 reais. Em Nova Mouton, a saca de soja de 60 quilos está cotada a 54,10 reais. Em Sinop, 52,65 reais. E em Sorriso, 52,80 reais. Vamos agora à cotação do milho. O milho está cotado em Sinop pelo INEA a 10,75 reais a saca. Em Sorriso, 11 reais. Em Lucas do Rio Verde, 11,55 reais a saca de 60 quilos. E em Nova Mouton, 11,95 reais a saca. Confira agora a previsão do tempo para esta quarta-feira, dia 19 de julho. A temperatura continua baixa em todo o Nortão. O dia será de sol, com algumas nuvens e não há previsão de chuva. Nas cidades de Sinop, Sorriso e Lucas do Rio Verde, os termômetros marcarão a máxima de 26 graus e mínima de 12 graus. Para Nova Mouton, a previsão é de máxima de 25 graus e mínima de 11 graus. Esta é a previsão do tempo. Dani Schneider, para o Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7,24. Só um pouquinho, Zé. Só um pouquinho que eu desliguei esse microfone. Agora sim. Olha, Kiko, o Caged, que é o Registro Geral de Empregados e Desempregados, apontou recentemente uma pesquisa nacional sobre empregos. Primavera do Leste ficou no estado de Mato Grosso como o município que mais empregou nesse período. Olha. Com carteira assinada. Isso é muito bom. Sinop vem logo em segundo, com quase aproximadamente... Quase seis mil vagas, né? E já o município de Sorriso ficou em terceiro. O repórter Wesley Tec, aqui do Jornal da 93, lá em Sorriso, tem as informações. Olá, bom dia a todos os ouvintes aqui do Jornal da 93. O município de Sorriso gerou 376 novos postos de trabalho em junho. O Mato Grosso tem sido um estado destaque na geração de empregos nos últimos meses. Foram gerados 5.769 novos postos de trabalho no mês de julho, sendo um quesito extremamente positivo para o momento econômico em que vive o país. Do total gerado, praticamente 50% dos postos foram criados no setor da agropecuária. 2.614 postos. Mas outros setores, como por exemplo o comércio, também demonstrou destaque. 1.070. O setor de serviços gerou 761. A indústria da transformação gerou 531 novos postos, representando quase 10% das vagas de trabalho criadas no estado no mês de junho. Quando analisamos o número por município, Primavera do Leste foi o destaque do estado, criando 616 novos postos em junho, sendo o campeão do mês, seguido pelo município de Sinop, com 465. Em terceiro lugar, foi o município de Sorriso, com 376, seguido por Rondonópolis, com 255. Novo Mutum, 252. Campo Verde, 226. Lucas Rio Verde, 207. Os números continuam a demonstrar que os maiores geradores de novos postos de trabalho estão sendo os municípios com forte ligação com o agronegócio. Os únicos municípios que perderam postos de trabalho no mês de junho, no estado, foram Poconé e Tangará da Serra. Analisando os números um pouco mais profundamente no município de Sorriso, podemos perceber que o comércio foi o setor que mais gerou novas vagas em junho de 2017. Foram 144, seguido pela agropecuária com 123, a indústria de transformação 50 e dos serviços 47. A construção civil contribuiu timidamente com 10 novos postos. Um dos pontos positivos na geração de empregos em Sorriso é que nenhum dos segmentos ficaram negativos no mês de junho. De Sorriso, Wesley Tec, para o Jornal da 93. Sete e vinte e seis. Entrevista noventa e três. Entrevista noventa e três. Sete horas vinte e seis minutos, estamos recebendo visita, né Zé? Exatamente, Coronel Héctor já está aqui, comandante regional do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado pela presença, Coronel, aqui no Jornal da 93. Eu que agradeço a todos, bom dia a todos, bom dia a população, cigarro e vizinha. Obrigado pelo porco no gai, principalmente falar pelo bombeiro. Tá certo, nós temos aí uns dez minutos para a gente explorar o Coronel aqui, bater um papo aqui sobre os assuntos de Sinop também da região norte do estado de Mato Grosso. O que eu queria conversar com esse assunto, que é a questão das queimadas, porque é um período bastante conturbado e a gente sabe que a estiagem começou realmente no dia 15 de junho. A gente até conversou com o comandante Rodrigo, né, que é adjunto aqui, aqui em Sinop, e estava como adjunto, estava respondendo pelo batalhão, e junto com a Secretaria de Meio Ambiente eles lançaram a campanha nesse período de estiagem, que pode prorrogar ou não, como acontece todos os anos. Mas é um período conturbado, preocupador, até porque o Kiko comentou agora há pouco aqui, né Kiko? Durante a madrugada, a noite, o Kiko que acorda três horas para vir para a rádio aqui, Coronel, todos os dias praticamente, a gente sabe que a noite está uma situação bastante complicada. Quais as dicas, as medidas que devem ser tomadas agora no início? José, é uma situação realmente crítica, nós passamos no Mato Grosso todo, né, de sul ao leste, né, o oeste, a norte, nós passamos toda a situação, o Vale Araguaia, o norte, o sul, todos nós passamos por essa dificuldade dentro do Mato Grosso. Eu tive a oportunidade de ser o secretário executivo do Comitê do Fogo, Chago do Mato Grosso, onde fizemos várias campanhas. Infelizmente, a população, o povo, né, que ele fala em geral, 95% quem coloca fogo, ou seja, na área urbana ou na área rural, é a ação do homem. Então, por isso que é importante fazer a campanha, por isso que é importante agora a punição, por isso que é importante a multa, por isso que é importante agora a repreensão. Nesse período tão crítico aí, que dá um mal-estar danado, né, a população em geral, dá um preenso danado ao meio de saúde, nós não estamos com muito bem da perna da saúde, hein, imagina aí, dos leitos ficarem lotados aí por criança, idoso, por causa de fumaça. E nesse período aumenta muito, né, esse tipo? Muito, aumenta muito. Filiando levantamento, na época eu estava na secretaria, as doenças respiratórias chegam a aumentar 80% nesse período. Isso por causa da fumaça? Por causa da fumaça. Isso, e lógico, do tempo seco também, né? Ah, sem dúvida nenhuma, é todo um conjunto, né? Umidade relativa doar um perigo danado, né, porque esses dias atrás aí, conforme o levantamento feito, estava de 30 a 40, isso é baixíssimo. Não, isso aí está bom ainda. Está bom ainda. Você vai acompanhando o mês de agosto aí, que a gente acompanha direto também, a 15, a 12, agora o deserto. Então, até a atividade física, como você vê nessa época aí, nas escolas em geral, quem faz atividade física, tem que tomar muito cuidado. O recomendado é não fazer atividade física, como chega a sair de 10 a 12% de umidade do ar. Quer dizer, tem que ser moderado mesmo, né? Ah, tem que ser, né? Então, é o que eu falo. O povo, vocês têm um papel fundamental aqui da imprensa, levar essa informação à população em geral. Mas, infelizmente, eu estava falando essa semana agora com a secretária do Sene, que é do meio ambiente aqui, agora foi a cultura, foi uma cultura muito maldita, né? É uma palavra forte, mas é isso aí. Porque faz mal à saúde, faz mal ao meio ambiente, é crime. O pessoal, não é contravenção, é crime isso aí. Então, aquele que tiver um vizinho colocando fogo, aquele que vê alguém colocar fogo, né? Liga para a 590, não que não liga para o corpo inteiro. A prisão é feita na hora, né? A ofensa é cara e a pena também é meio pesada. É mais pesada que essa menina que quis ver, né? Exatamente. Lembrando também, viu, Kiko? Tem aquela questão de colocar um foguinho ali na porta do quintal no final do dia. Isso é o que mais incomoda. Isso é o que... Eu tive uma época atrás um vizinho que chegava às 6 horas da tarde, ele ia lá na frente da casa dele e eu deixei só um dia só. Falei, o segundo o senhor não coloca, porque eu vou chamar a polícia. Pode chamar a polícia, pode chamar o bombeiro e outra coisa. Nós estávamos falando aqui de família, não é uma matéria passada, né? De criação. Olha, eu e nem para o casa. Então, o pessoal criava a roupa. E aquela fumaça que você bota aí na frente, a fulija, a fumaça, contamina todo o serviço na grana de casa também. Além da limpeza. Além da limpeza. Enfim, eu acredito aí, Zé, eu estava acompanhando aqui desde o começo, mas estamos passando por uma mudança muito grande. Seja a familiar, seja ela na política, tem que mudar. Porque o povo perdeu altamente, né? Perdeu todos os parâmetros de não incomodar o vizinho, de respeitar pai e mãe, de cometer o delito, enfim. Eu não sei qual é o caminho. O que o cara fala é um caminho, você fala outro. Eu acho que é o caminho complicado agora. Isso que é importante, eu gosto desse ponto de vista e a gente não pode também... A gente tem que fugir do senso comum às vezes, né? Porque você fica no senso comum e de repente você dá uma sensação de que está estacionado no tempo. Você deixou de acompanhar as mudanças. E nós temos, Kiko, Coronel, os ouvintes do Jornal da 93, muitas mudanças. Uma delas é essas chamadas novas tecnologias. E a nossa responsabilidade como imprensa, como o senhor colocou, ela é muito grande. Exatamente. De levar a sociedade os pontos de vista divergentes para que as pessoas possam por si só achar uma... Chegar a uma conclusão. Nós não somos o dono da verdade. Ajudar a pensar, né? Nós somos o dono da verdade. Longe disso, mas a gente coloca a pensar. Igual aquilo que eu falei, aquela pergunta que eu falei, a gente falando da bebida lá, da embriagueza aí. É uma droga lícita. Todo mundo sabe disso. E quantas ocorrências vocês evitariam sem essa droga? Vocês falaram tanta coisa aqui. Falaram de família, política, falaram de entorpecente, falaram do sócio-opatio. Em alguns segundos. Em alguns segundos. Tem muita informação, realmente. Aí o que eu estava falando da web legal, o que acontece, e eu vou estar muito acidente. Os crimes personais, acidente de moto, de carro, enfim. Eu tive uma lei seca agora, né? E eu não tive o prazer coordenar a lei seca agora, de sábado para domingo. Fui lá na Ibaúba ali com a Icaúba. Infelizmente, Zé, olha, eu vi coisas que eu ficava abismado. Pessoas novas, pessoas de idade, pessoas acompanhadas com esposa e filho pequeno, e embriagado. Eu vou falar rapidamente aqui para ver como é que é a formação que nós estamos vivendo dentro do Brasil. Uma senhora, eu mandei parar o carro, e ela começou a passar mal. Ah, eu estou passando mal, velhinho IPA, porque eu estou passando mal? Meu marido tem que ser liberado. Eu falei, senhora, para o carro aí que tem bombeiro. Você vai ir a viatura. Quando parou o carro, aí ela ficou boa. O carro estava inregulando, documentação, o marido dela se estava embriagado. Embriagado. Então, eu fui e eu. E às vezes, isso acontece ainda com criança dentro do veículo. Exatamente. Não, eu estava com criança. Não é criança de andar sozinha, não. De quatro, cinco anos. Criança de colo. Criança de colo. E ela fez uma peça ali. Ela fez, é o que eu falo, bombeiro IPM, Zé. Ela explica a gente como a cara me arrumando. E mais com tudo. Mais com política. Mais com empresários. Sociedade organizada. Com eventos. Enfim. Aí, Kiko, você vê os artistas que nós temos na população em geral. Ô, Coronel, a gente sempre bate palma. Para a segurança pública e o corpo de bombeiros, a gente sempre bate palma porque, e eu ouvi o senhor dizer uma vez, quando todo mundo está correndo, o bombeiro está chegando. É incêndio. É, não sei o que. Essa situação toda. Está todo mundo saindo, o bombeiro está chegando para entrar nessa situação. Eu queria que o senhor fizesse um balanço até agora, no mês de julho, como que está o corpo de bombeiros e as demandas desse começo de ano até agora. Olha, o que eu comendo com essa posição, como você falou, a educação, a saúde, né, o segurança está muito longe, Guilherme. Eu acho que o quartel de bombeiros tem uma área de aquática, diariamente fica treinando, de altura, uma casa de incêndio, uma casa de fumaça, que é a prática que leva à perfeição. É o treino. É o treino. Isso aí não tem como. Se a pessoa é ruim de matemática e ela começa a fazer exercícios de matemática, ela vai ficar boa. Exatamente. E ela não precisa ser inteligente, não, né? Porque ela já começa a olhar, ela já começa a ler os caminhos, já sabe o ideal. Fica sintomático, né? Sintomático o negócio. Ela deve dirigir. Então, seria o ideal. Mas melhorou bastante, né? A questão de efetivo melhorou, a questão de capacitação do pessoal melhorou, a questão de informações melhoraram, os vídeos que passam a técnica. Então, a tecnologia nesse ponto melhorou bastante. Colabora muito, elabora muito, né? Mas também tem uma realidade, né? Isso aí tem que falar. O efetivo melhorou, a capacitação falta ainda, a reviatura, o espaço físico, mas, o que eu falo, eu gostaria muito do serviço de excelência na ponta lá, que é a população. Porque eu canso falar que nós somos servidores públicos. Servidores públicos, seja ele feguerar o municipal, ou o chagô é para servir ao público. Essa que é a nossa intenção. E qualquer servidor público tem essa sensibilidade, né? Não, assim, não foi da pasta dele, né? Chegou uma senhora, a gente lá, do ideia, uma menina, não sendo minha pasta, que eu tive que ler o documento, orientar ela, ligar para o ideia, ligar o caminho, assim, olha. Então, esse é o servidor público, é para servir ao público. Aquela pessoa que não serve, isso não serve para ser servidor público, e deixa aqui abertamente, né? Que é nunca garotada boa aí, passando vários concursos, concurseiro, mas não tem uma responsabilidade com o público. Então, essa situação do bombeiro, tem que ter no máximo, porque eu conheço muita imprensa, eu ouço muito a população, sou fora da minha faga, sou um cidadão normal, ando de hino, ando com a Havaiana, convido à população. Por quê? A população fala o serviço que a gente dá o reflexo para a população. Se a pessoa perder o reflexo da população, ela não tem o serviço de excelência aqui. Mas melhorando bastante, porque com a garotada nova aí, o remédio efetivo, por volta de 60%, é garotada de 22, 24 anos. Quem está com muito gás, tem que segurar um pouco a garotada, para não se machucar também, tem muita vontade de fazer, mas hoje aqui, a minha regional toda, tem essa média aí, 60, 70%, com a nova inclusão que houve de efetivo, de 22 a 24 anos. São quantos, o todo no município, na região? Quantos? 220 militares que eu tenho. 200 militares? É. Eu tenho no Pão, Paz Física, eu tenho no Pão, Nunca, Sorrindo e Sinop. O Cotão da 220 militares, cidades, e o São, no revoque dessas cidades, são as quatro, o Cotão da 19 cidades. E são estruturas boas que a gente conhece, né, Kiko? São estruturas boas, realmente. Aqui em Sinop, ainda há uma necessidade de um outro local para atendimento. A cidade cresceu demais e tem um impasse muito grande aí, né, Coronel? E o senhor, como disse agora há pouco, eu entrevistei o senhor pela televisão, continua guardando uma resposta, está à disposição para criar essa segunda companhia, esse segundo ponto de atendimento aqui em Sinop. É, o Kiko tem uma memória muito boa, fala o prefeito, fala o que, fala o que. Aqui é uma sincopete do rato. É, conhece muito, a cabeça dele é muito boa. O qualquer prefeito, meu bem, que eu vejo com a sede, com o CD e o CMOS na época, na Margarida. Agradecer o deputado Ricardo, na época, que foi uma das pessoas que batalhou muito para a vinda do banheiro. Isso aí. E aí eu falo que falo com pouco de visão Eu estava falando aqui em off Que eu passei em Brasília E eu passei em alguma coisa E eu tenho esse impasse Ou eu estou muito rápido Ou o pessoal que é muito lento Ou o pessoal que é falapoliticais Então a gente está vivendo isso aí hoje em dia O Ricardo na época foi feito O CMS do Antigo Oliveira Que eu vou falar isso Foi uma conversa informal Ele pegou o CMS que ia para o Chago Foi o Quartel, o Quartel ficou muito tímido na época Não tiveram a visão Só que na época foi o que era É todo começo Então a gente tem a visão Que é mais maduro Com a cabeça branca Por que não criam mais o Quartel com ideia de visão E foi feito naquele local lá Para quem não conhece Não sei qual o tempo que o Zé está aqui Foi feito naquele local Porque tinha as maderias lá Mas fica Paulo que é São Cristóvão Aí ficava o Marinho do Chapa lá Na frente do mercado ali Da escola Ficava muito homem ali E a Lua Armaguerreira E aqui quase não acontecia acidente Porque a cidade era muito pacata Aquela coisa Não tinha nada Eu botava lá Ficava Lua Armaguerreira Hoje o Zé respondeu Só por alguma coisa Eu estou fora do eixo Mas não podemos tirar mais o eixo lá Porque tem Menino Jesus Tem São Cristóvão Já era uma base fundamental Já era uma base ali também Para poder Aquele lado lá Exatamente Então como nós temos que atender várias Frentes E dar resposta O tempo A resposta é fundamental Para vinte Mas principalmente para o bombeiro A gente jogou na cidade Falei Eu subi na cidade Logo eu cheguei E aí veio uma base Não adiantava falar com o Viarejo Porque o Viarejo Já estava saindo E estava em um passo danado E ela estava saindo Aí veio aquela base ali Na sua Secretaria De obra Do lado do cemitério Gente Para ficar bem claro Para você Em frente àquele posto Do lado do cemitério Na rotatória Isso Está parecido ali E foi lá Aquele levantamento Vai atender Todo o público Estudando Passa ali Que a maioria É sem moto Vai atender o São Cristóvão Violeta Palmeira Região do Boa Esperança Esperança Porque ali você tem saída Para todo lado Você pega o André Maggio Principalmente para o final Principalmente para a região do aeroporto Você pega para Júlio Campos Você pega para baixo Indo para Tarumã Você pega para tudo quanto é lado Ali é estratégico Foi isso aí Aí eu tomo a resposta Escolhendo aquele lugar Quando a prefeita assumiu Deixei assumir Sentar na cadeira E dia de 18 de janeiro Fizemos uma reunião E daí sensibilizou Depois acabou a reunião Rapidamente Fiz um documento Dia 20 de janeiro Para firmar Porque o que vale é documento Entendeu o Zé? Exatamente Se deixar na conversa Que eu cansaio de conversa Na nossa época antiga Do meu pai e avô Valei a conversa Mais que um papel Mas hoje não Hoje com papel Está difícil Imagina na conversa Imagina na conversa Na conversa Aí fizemos um papel de ouvinte Aí Não respondeu Fizemos vários documentos Até hoje Não tenho nenhuma resposta Fiz uma coletiva Há pouco tempo Agora Não é porque eu fiz A coletiva há pouco tempo Zé Porque eu gosto de aparecer Não Os papéis estavam Com a minha mão Porque o secretário Paulinho abriu Foi com um meio Comunicação Falando que o posto avançado Alguém deve ter perguntado A ele Não acompanhei Com o posto avançado Por que o posto avançado Não tinha saído ainda Aí falou que foi Bombeiro Estava sem responder A prefeitura ainda Aí eu falei Não vou deixar Minha inscrição Nesse fato Aí botei Fez a coletiva Mostrei todos os documentos Não foi respondido até hoje Que eu acho Uma falta de respeito Né Da guia Aquela floresta O único tenenço coronel Que tem aqui sou eu Bombeiro A maior qualidade de bombeiro Sou eu Mas enfim Não responderam Aí deu a coletiva E espero aí Que Que tenha essa parceria Aí O bombeiro não é O bombeiro não é O bombeiro é bem maior E a população merece bem mais A hora que chamar o bombeiro Eu estou pronto para responder O nosso tempo está estourado Mas eu tenho que fazer essa pergunta Em saindo desse papel Em liberando aquela área Já tem algum recurso Alocado Para se começar imediatamente A construção O que ficou conversado E está em papel Está em papel Ficou o seguinte O bombeiro daria A viatura Os militares A alimentação E a segurança local A prefeitura Faria a adequação Pelo município De sala Iluminação Tudo mais Daria a estrutura física O bombeiro culpava Que o amor E depois ficava O cocheio Ficava congelado A luz Imbilicação E pelo que a gente viu lá Algumas adequações Logicamente tem que ser Feito algumas adequações ali Mas não vai Esse montante de dinheiro Tomado Não É muito pouco O que Eu não sabia Eu fiquei segurando Fiquei segurando Eu fui para o trabalho Quando eu fiquei sabendo Dos documentos Eu achei que ia sair Que ia ser mais rápido Deu Infelizmente Aí falou que Agora saiu uma nota Depois que fizeram coletivo Eu não estava estudando Em março Eu tinha alocado Eu falei Eu não subi no meu PT No meu orçamento Para o pessoal entender O que é O meu orçamento financeiro E estava segurando Falei Na hora que ela me chamar Eu falo Que isso aqui Porque quem que você vê Para o Estado Não é para o Estado Botar o dinheiro Enfim Já estamos agora em agosto E agora perdendo O incremento Pela morosidade Agora não do bombeiro Mas sim da prefeitura Aí tem um apresentador Que eu vou falar aqui Que ela fala Ah bombeiro Acho que tem que comunicar mais Pelo amor de Deus Vamos ser imparcial Eu sou altamente imparcial Comunicação Depois de quatro Eu fiz procurado Pedindo reunião A hora que quisesse Minha noite Quatro horas da manhã Cinco horas da manhã Estou pronto E ninguém responde É falo comunicação do bombeiro Ou falo poder executivo Vamos deixar aqui aberto Para a prefeita Rosane Já vamos entrar em contato Com a assessoria da prefeitura Já vou deixar o espaço aberto aqui Para que se quiser vir amanhã aqui A gente traz de novo O coronel Héctor aqui Eu gostaria muito O que eu falo Eu não gosto de conversa Porque tem muito cara Telefone sem fio Muito homem com microfone em a mão Muito homem com telefone Muito homem Eu gostaria de pau pau Ao vivo ali Um ou outro ali Com documento E promessa com o povo O Zé aqui Que ela fala comigo O Paulinho falou de novo Olha o Paulinho Abreu Que vai estudar Cara Eu não fiz nada O Paulinho Abreu Reconheço ele como secretário Agora se o prefeito Falar olha Daqui pra frente Vai ser o Paulinho Abreu Tudo bem Porque ele é como senado Eu sou permanente E se eu sair aqui E tiver um papel O papel permanece Esse é o que eu falei Eu estou vendo Cara Eu não Olha Eu não aguento mais isso aí não Com 50 anos Experiente É beça Vamos parar e falar E vamos agir mais E a população ganha Esse é o papel O fato é que o bombeiro Precisa construir uma segunda base Urgente Urgente Eu acho que ele vai ganhar Com isso aí Não é o bombeiro Não é a prefeitura Quem vai ganhar com isso aí É a população Por que? Não falando em relação Ação do serviço público A nossa situação Não quer ser público Então eu não entendo Essa conversa Eu não entendo Essa morosidade Eu entendo Os telefones sem fim Gostaria muito Tem apresentador aí Que é altamente imparcial Porque ele tem Tem o interesse dele No executivo E ele me chama lá Para falar Por que? Me chama para falar Vamos conversar Vamos mostrar o documento Vamos falar onde é Mas é o que eu falo Quem está com o microfone É vendo que é direito Quem está com o telefone Do outro lado Eu me faço Eu gosto de falar muito É olho a olho Por isso que eu faço o documento Por isso que eu sei O que eu falo Por isso que eu tenho Credibilidade junto Com a população Tá certo Nós conversamos com o Comandante Regional Do Corpo de Bombeiros Tenente Coronel Héctor Aqui no programa Jornal da 93 Vamos deixar o espaço aberto A gente já vai entrar em contato Coronel Para a Prefeitura de Sinop Para a Prefeita Rosana Martinelli Já vou mandar um comunicado Eu vou mandar direto No celular da Prefeita Direto para a Prefeita Abrindo espaço para ela Amanhã se ela quiser Está ao vivo aqui para a gente Se quiser trazer o Coronel Se quiser que o Coronel Esteja aqui para a gente Conversar a respeito Dessa situação O espaço da 93 Está aberto Exatamente É um assunto interessante Não É um assunto de prioridade Para a sociedade Porque a gente viu Principalmente no final de semana O que esses bombeiros Não param de trabalhar Meu irmão É uma loucura É só quem vai lá No regional Na UPA Que sabe como é Que é esse final de semana Aqui Se o Zé for trazer Todos os acidentes As coisas que acontecem No final de semana Aqui Nós ficamos dois dias Não temos espaço Não tem espaço Então se faz necessário Porque Sinop cresce A cada dia que passa Só por IBGE Que nós temos 140 mil habitantes Porque eles não querem mandar Dinheiro para nós Mas nós sabemos aqui Que nós já passamos De 200 aqui tranquilamente Todo dia tem bairro novo Que a gente não sabe Onde é que fica Né Então se faz necessário Um detalhe Aquele ponto é estratégico Porque você vai para o aeroporto Você vai para todos os lados Da cidade É um ponto que foi Escolhido a dedo Em cima de Estratégia de ação Que é o que se É o que a gente sempre cobra Tempo resposta Não adianta colocar o bombeiro lá Ah o bombeiro demorou Para chegar aqui no acidente Putz o cara está vindo Do São Cristóvão velho Para passar Sinop em tempo Para chegar no Maria Vindilina E é difícil atravessar Essa cidade hoje Não Principalmente nos horários de pique Nós temos o ar Nós temos 7 da manhã Nós temos as 11 1 hora da tarde 5 horas da tarde E 1 minuto O coronel sabe O que nós estamos falando Principalmente quem está 1 minuto é uma eternidade Para quem precisa ser socorrido Pode salvar uma vida Né Nós estamos falando De salvar vidas Exatamente Coronel obrigado Eu que agradeço Lembrando aqui também Kiko Deixar bem focado Vocês estão falando De Sinop Onde atendemos E corremos o dia todo Mas também atendemos Em 19 municípios Em Capurá agora Vai ter um festival de dança Que eu falei Vissoria Que formou a Brigada Que teve um festival De pesca agora Em Cabaporã Que é um bombeiro Que estava presente Vai ter um festival De pesca De pesca agora Dia 5, dia 6, dia 7 Em Porto de Auxo Bombeiro que está presente Formação de Brigada Então fomos em Joara Agora eu passei 4, 5 dias Lá em Joara Para montar uma base lá Que é bem Daqui é um festival de pesca Em setembro Então além de Sinop Kiko Nós temos toda a regional E não podemos falar Que a área grande É pequena A população tem que ser atendida Nem que a gente trabalhe 24 horas Mas esse é nosso lema Atender a população Tá certo Vambora né Kiko Vambora Vambora De hora em hora Tem os nossos boletins Aqui na 93FM Amanhã a gente volta A partir das 7 Com o Jornal da 93 Trazendo todos os destaques Sinop Regionais Nacionais Não deu para a gente Falar do futebol Não deu Que vergonha Aquele juiz Não deu para falar Da onça Que apareceu na Embrapa Que é bonita Para caramba Lá também Tem torcedor do Inter Ali feliz Não deu para falar Que o Inter O leque foi garfado Mas a gente fala À tarde Exatamente Mas esse aqui Foi o mais importante Porque é uma necessidade Que se faz Tá certo E a gente volta amanhã Às 7 horas Com mais uma edição Do Jornal da 93 Muito obrigado Continue ligados na internet 7radio93fm.com.br Ou então pelas nossas redes sociais No Instagram E também no Facebook Com a nossa página oficial Da Rádio 93FM Grande abraço 7h48 Jornal da 93 93FM